Música Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje é um bolo de banana Ontem eu fui no mercado e tinha assim uma promoção de banana e umas bananas muito bonitas E eu me lembrei de fazer um bolo Então, comprei as bananas e hoje fiz o bolo E tá aqui esse bolo maravilhoso Com as bananas carameladas Eu agora vou cortar Pra vocês verem como que fica por dentro esse bolo Olha que bonito Um bolo gostoso, diferente Eu gosto demais de açúcar Coisa doce Então, esse bolo pra mim tá uma delícia E agora Olhem como fica macia, macinha Não precisa nem deixar esfriar, gente É muito bom Fica muito macio Esse gosto de caramelo parece um pudim Muito bom mesmo Agora vamos pra receita Começa esse meu bolo assim, ó Eu caramelei a forma Coloquei essa forma, ela é um tamanho grande Só que ela não é uma forma que vai dar um bolo muito alto Porque ela tem, ela é pequena aqui, ó Baixinha Pra esse bolo hoje Tá boa essa forma Eu caramelei com 5 colheres de açúcar Eu vou Tem um vídeo que eu ensino como fazer o caramelo Pra ele não ficar todo assim cheio de bolinha Eu vou deixar no izinho aqui do canto esquerdo Pra vocês verem O vídeo que eu ensino fazer o caramelo Tá, gente Eu começo pelo caramelo Primeiro o caramelo a forma E depois eu vou pegar banana E vou Colocar rodelas de banana Não muito fininha Uma espessura assim E eu vou fazer todinha a minha forma Com banana Fica um bolo muito bonito Só que a gente tem que ter este trabalho De colocar essas bananas Todas elas assim Vai bastante banana Porque a forma ela é grande E é em rodelas Que a gente corta Pode ser colocada de outra forma Também é banana Mas eu prefiro assim Porque eu acho mais bonito assim Olhem como que ficou O fundo da forma Que depois isso aqui vai ficar A parte de cima do bolo Pra fazer a massa do bolo Eu vou usar 3 ovos Inteiros Não precisa separar Uma xícara e meia de açúcar Que eu vou colocar junto Com esses ovos Duas colheres de margarina Tudo aqui na batedeira E vou bater bem agora Os ovos, a margarina e o açúcar A gente percebe que está bem batido Quando muda de cor Quando ele fica bem clarinho O açúcar e os ovos Bem batido E a margarina Ele muda de cor Fica uma cor bem clarinha Então a gente vê que já está bem batido Agora eu vou colocar Eu não precisava Ter desligado a batedeira Porque eu vou acrescentar o leite E bater mais um pouco Eu desliguei Porque eu quero conversar com vocês Eu estou explicando Agora eu vou bater de novo Agora eu vou acrescentar A farinha de trigo Duas xícaras de farinha de trigo Vou mexer um pouquinho Só para ela Não levantar poeira Quando eu bater com a batedeira Eu vou usar a batedeira de novo Para deixar essa farinha aqui Bem batida Daí só vou colocar o fermento E já vou colocá-la em cima Das bananas Então eu bati bem a farinha Coloquei o fermento Bati mais um pouco Olha a massa está bem lisinha Bem bonita Agora é só largar essa massa Em cima dessa banana E levar ao forno Para assar Então gente Coloquei bem a massa Dei umas batidinhas Para ele penetrar bem na banana Naqueles vãozinhos Que ficaram Entre uma rodinha e outra E agora eu vou levar ao forno Por uns 40 minutos 30, 40 minutos Então chegou a ordem De desenformar o bolo Ficou nesse jeito O bolo Ele é um bolo grande Eu passei uma faca Ao redor todo Assim para descolar um pouquinho Ele está quente Para tirar da forma Tem que desenformar ele quente Pronto O bolo está pronto Gente Quando eu tirei o bolo da forma Eu quase que disse assim Ai Ficou pouco caramelo Eu gosto assim Com bastante caramelo Então Eu fiz mais um pouco Derreti o açúcar Coloquei um pouquinho de água Daí para ele ficar assim Mais líquido Para ficar mais carameladinho Meu bolo por cima Porque eu achei que ficou pouco Muito Sequinho Ele ficou Então Eu estou fazendo Isso aqui de novo Porque eu gosto Das coisas Bem bonita Bem feita Não seria necessário Mas eu estou fazendo Porque Eu não gostei Do jeito que ele ficou assim Agora Está ficando Do meu jeito Vai ficar Bem mais gostoso Então Esta foi a minha receita Para vocês De hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe Comentem Inscrevam-se Um beijo Em cada um de vocês E fiquem com Deus E fiquem com Deus E fiquem com Deus E fiquem com Deus